Oi, tudo bom? Eu sou a Tiara Ney do Estúdio Tutti e tô aqui mais uma vez pra falar sobre a impressora 3D Silhouette Alta. Essa bonitinha aqui ó. Eu já gravei um vídeo sobre ela que eu vou deixar aqui em cima nos cards. E lá eu falo sobre todas as questões técnicas, como que ela funciona, que material que usa, quanto custa, área de impressão. É só ir lá assistir pra saber tudo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o mercado e como você pode usar a alta profissionalmente. Te espero depois da vinheta. E aí que tanto aqui no canal quanto no Instagram, no arroba Estúdio Tutti, a pergunta que vocês mais me fizeram foi sobre o que fazer com a impressora 3D. Como usar profissionalmente, como fazer dela parte integrante de um negócio. Inclusive teve gente mais enervada por aí, dizendo que uma máquina com esse tamanho de impressão, de porte tão pequeno, era um desperdício de dinheiro, que não dava pra usar profissionalmente. E eu posso te garantir que não é. Mas é claro que tudo vai depender do que você quer fazer com ela e da sua expectativa em relação a ela. Um dos usos que eu de cara já pensei foi pra quem trabalha com a saboaria artesanal. Pensa só, você consegue criar os seus próprios moldes de sabonete. E eu sei que o molde pra fazer o sabonete tem que ser de silicone. Mas na alta você pode criar a peça no formato que o sabonete vai ficar. E aí com a peça em mãos fazer o molde de silicone pra fazer o seu sabonete. As possibilidades de formato elas passam a ser infinitas, né? Outra ideia, bijuterias. Você pode criar colares, anéis e vários outros itens com uma pegada super exclusiva e moderna. Eu mesma imprimi uns anéis bem simples, de gatinho, esse aqui do Mickey, ó. E esse pingente de colar também, pequenininho, super fofo. Fiquem ligados nesse mercado que vai dar muito o que falar. Inclusive já tem gente fazendo dinheiro com isso. Outro mercado que com certeza só tem a ganhar é o de design e decoração. Com uma impressora 3D você consegue fazer uma peça única, exclusiva. São tantas ideias. Você pode fazer peças de decoração imitando origami. Pode fazer vasinhos de suculentas com um formato super diferenciado. Pode fazer aqueles penduradores de chave ou cabideiro com vários formatos diferentes. Pode fazer quadros em 3D com o nome do casal recém-casado. E pode até, por exemplo, trabalhar com uma linha ligada a filmes com miniaturas super fiéis. E eu sei que você levantou aí uma sobrancelha só e pensou. Tá, Tiara, as ideias são legais. Mas e as festas? E a papelaria? Onde é que a gente encaixa ela com essa máquina nova? A primeira coisa então que eu tenho pra te dizer é pra ampliar os seus horizontes. Com uma máquina como essa ficando ao nosso alcance, meros mortais, é hora de você abrir a cabeça mesmo pra novos negócios e novas possibilidades. Nada de ficar preso pensando nos apliques pra caixinha mil que dá pra fazer nela. A gente pode e deve ir além disso com essa máquina. Então se você trabalha com festa, pensa só que legal você poder oferecer pros seus clientes peças super exclusivas pra compor a mesa. Com a impressora você pode fazer a miniatura de qualquer coisa, de qualquer tema e criar uma linha de peças totalmente exclusivas e original. E começar a trabalhar com, sei lá, a locação dessas peças. Pensa só, pra uma festa com o tema Star Wars, você usar, olha só, vazinhos do Darth Vader como centro de mesa. Já é um presente pros convidados levarem pra casa e usarem na decoração de casa também, né? Ainda no mercado de festas, se você trabalha com confeitaria, a impressora 3D também pode ser ótima pra você. Isso porque você consegue criar cortadores pra personalizar biscoitos ou massa de biscuit em qualquer tema. Inclusive é super fácil criar cortadores de biscoito com ela, porque no próprio software já tem essa opção quando você importa um arquivo ou abre um arquivo em SVG. Mais um uso super legal é pensar em oferecer um presente diferente de lembrancinha de maternidade, de casamento ou até de aniversário. Que tal fazer um chaveiro especial no tema da festa ou com o nome dos convidados? Tá, eu vou dar exemplos mais práticos aqui. Pensa só numa festa com o tema Halloween. Um produto super legal pra fazer com a impressora 3D são vasos em forma de caveira, que dá pra colocar uma vela de LED dentro e arrasar na decoração, né? Inclusive dá pra fazer de caveira, de abóbora, de um monte de formas diferentes. Aí pros doces das crianças você faz um cortador de biscoito em formato de aranha e outro em forma de morcego. De lembrancinha da festa você pode dar um chaveiro em formato de fantasminha ou até mesmo fazer, sei lá, colares com abóbora e o nome de cada criança. Ah, e no convite você pode ainda fazer uma tag penduradinha com o nome do aniversariante em relevo, porque com a máquina 3D dá pra criar o seu próprio molde de embossing. Tá bem? Não precisou de muito pra eu te mostrar vários jeitos diferentes de usar a máquina e inovar nos negócios. É preciso sim usar a criatividade, buscar muita referência no que já existe no mercado e principalmente ter novas ideias. Essa com certeza não é uma máquina pra produção em massa, pra pegar o que todo mundo já faz e sair replicando por aí. O investimento é alto e por isso precisa ser bem pensado, precisa de muita dedicação na criação de um conceito, de uma ideia, pra trabalhar com a máquina da melhor maneira possível, pra usar mesmo todo o potencial dela. E você, tem alguma outra ideia pra trabalhar com uma impressora 3D? Me conta aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar saber, vai ser bem legal a gente bater esse papo. Aproveita e já dá um like aqui embaixo no vídeo pro YouTube mostrar ele pra muito mais gente e já se inscreve também no canal pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho